Música Ora boas pessoal Já há muito tempo que iremos trazer um videozinho Sim, eu admito que pessoal Tenho andado um bocado fora do YouTube Salvo erros há mais ou menos uns 4 meses Mas é pá, vocês têm que compreender Eu já estava a precisar de umas ferezinhas De um descanso É pá, um bocadinho de alívio Basicamente um bocadinho de alívio Para pensar melhor o que é que devia-te fazer O que é que não devia-te fazer Coisas a melhorar, coisas a piorar A piorar não, nunca é piorar Coisas a melhorar, coisas que já melhorei Mas posso dar uns toquezinhos Essas coisas assim pessoal Uma das coisas que vai-me mudar É pá, em princípio se calhar Entre este mês e o mês que vem Vocês vão encontrar umas diferençazinhas no canal Como vocês vão estar aí a ver agora No vosso ecrã A imagem do canal Um banner, já estou a trabalhar nisso pessoal Vou mudar um bocado o canal Vou mudar o banner O meu avatar em princípio também Eu vou mudar Também eles devem ficar mais ou menos dentro do mesmo género Que se calhar com uma coisinha a mais Coisas assim simples Os títulos também devem mudar um bocadinho Do estilo que estão habituados Vou mudar um bocadinho o estilo Mas possivelmente Possivelmente possa vir a mudar a intro Mas isso ainda é um caso a se pensar Como tive estes meses Já há 4 meses Como tive estes 4 meses De pausa Surgiram uns projetos Umas ideias E tenho que ver se consigo Realizá-las pessoal E desses projetos Não vos posso adiantar assim Grande coisa Porque não vou voltar a dizer Olha, fazer isto Fazer aquilo Fazer coisa Não Aceito Quando vierem Vem Pelo menos assim Não vou estar a permitir Olha, vou fazer isto E depois vocês vão dizer Ah, então prometeste fazer aquilo Não fizeste Isso não vai acontecer Mas O que é que eu tenho para vos dizer mais Sobre o canal Já vos falei Ah Vídeos Os vídeos vão voltar Este é o primeiro Se calhar Ainda não sei bem certo Mas deve ser Próxima quarta-feira Vai sair outro vídeo E assim sucessivamente Vou começar só um vídeo Por semana Por enquanto Para começar assim Agora soft Não quer começar já outra vez À bruta Um vídeo todos os dias Não Todas as semanas Um videozinho Em princípio vai ser À quarta-feira Ainda não sei bem Mas deve sair Ao meio-deia e meia Ou então às cinco Alguns podem sair ao meio-deia e meia Outros podem sair às cinco Basicamente É isto que eu tenho Para vos dizer Coisas assim Mais aprofundadas Que eu vos possa dizer Sobre o canal Basicamente Acho que o que é isso pessoal O que eu vos esteve a dizer O canal agora vai sofrer uma mudança Principalmente visual Vou mudar muita coisa visual No canal Queria ver se arranjava alguém Para fazer uma intro nova Para o canal Baseada no tema Que eu vou dar ao canal agora Do banner E dar ao avatar E dar ao avatar Essas coisas assim E do resto O avatar Ainda não sei como é que vou fazer O banner já tem umas ideias Já estou a trabalhar nisso Agora falo também a parte da intro Mas A seu tempo pessoal Vocês agora Podem Pronto já não precisam de me dizer Dado tanto tempo não metes vidas Não sei quem não Para já vidas outra vez Mas bom Acho que é isto pessoal O que eu tinha para vos dizer É uma coisa bastante rápida Eu não quero estar aqui A amassar-vos muito Não vou estar aqui A fazer um vídeo de meia hora A explicar isto e aquilo Não É de mim só por alto É um vídeo só para vos informar Não quero Não é preciso deixarem likes Nem comentários Nada E se quiserem deixar comentários Deixem Se quiserem deixar likes Deixem Mas basicamente é só para vos deixar Um bocadinho Informados Que o canal vai voltar ao ativo Eu sei que fiz mal Em abandonar um bocado o canal Que isto só me prejudica a mim Mas é para pessoal Eu precisei mesmo de um tempo Para pensar Para pôr ideias no sítio Para ir buscar Novos projetos Ideias Uma das coisas que eu já fiz Dentro destes 4 meses Foi um bocadinho do setup Já mudei É para um bocadinho Dizer um bocadinho é muito vago É para Mudei bastante Basicamente é isso Mudei bastante o setup Mas Em princípio De pagener se calhar Se houver assim Umas mudanças muito Muito grandes Pagener Só capaz de fazer outro videozinho De setup Já não vai ser igual ao que eu fiz Porque já não vou estar a montar Não vou-vos só mostrar Olha Como é que ele está Coisas que podem vir Não sei o que Parece que vai ser uma coisa assim Mas bom Agora é mesmo Não vos vou estar a amassar mais Espero que vocês tenham gostado Deste pequeno video informativo Se quiser deixar um like Deixem Se quiser deixar um comentário Deixem pessoal É só pessoal É tudo e fui Tchau 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 Tchau